Eeeh, vamos ver esse vídeo rápido aqui para começar um vídeo que eu farei agora, que estou faltando, que é a onda da Lua Negra, não sei porque não gravou, achei que está estranho, mas vamos lá. Vamos ao que interessa, o resto não tem que peça, o caso seria para cá, tem um chão invisível, como vocês podem ver, acho que tem uma parede invisível, ela bate na parede, ela não até voltou, vocês correm até que está paralelo, para o peito ali, e vem para cá. Aí você vai sair nessa fogueira, que é a fogueira de torre da prisão, e conversa com essa NPC, que é a líder da Covenant, é, para o classe da Covenant, ela usa o mesmo item da sentinela azul, e eu acho que as duas usam no mesmo lugar para falar a verdade, que é essa prova de um tratado cumprido. Eu entreguei dois para ela, estou com mais cinco aqui, depois não entregue, quando tiver mais, quando tiver oito em total, então eu quero pegar um anel. A outra recompensa, que é o buff mais forte, na opinião do jogo, que é o Darkman Blade, se não me engano, não sei se não está traduzido em português, é um gol do buff, que é um milagre, é você ter que pegar 30 alícias. para entrar essa Covenant, você não pode ter entrado na Rosaria, ou seu nome em nome, não tenho certeza, tem alguns amigos que não conseguiam entrar, e você precisa ter esse gesto aqui, Dealdade da Boa Negra, mas vocês vão fazer só esse gesto para ela. E aqui, e sendo aqui também que não ficou gravado, agora vocês estão vendo, vão ver esse vídeo aqui no momento certo, porque eu reparei antes de fazer renderização, só que vocês vão ver que o set está diferente do set que eu estava usando quando eu cheguei aqui nessa área. O set é a armadura. Aqui vai ter um set e a armadura do mundo pintado, dos guardiões do mundo pintado, eu esqueci o nome deles agora. E uma espada também. Tem a roupa, o set né, que é a armadura no caso, e a roupa. Só não lembra exatamente aonde estão os itens. Tem um corpo ali, então acho que um deles era ali, o outro não estou lembrado de onde ficava. Só vão descendo aqui, com cuidado, e pegam os itens, e caem no lugar certo para pegar os itens. E errei. Quase que eu vou. Chegando aqui embaixo, vocês vão chegar na igreja, onde vocês começaram com aquela cavaleira, que eu vi a The Tick Knight. E se vocês fizeram corretamente aqui, a side quest dela. A fogueira da igreja de Yosaka. A mão inteira da mulher que está lá em cima, se não falo de memória, é essa. Bom, era isso que eu ia mostrar a esperação do vídeo aqui. Para os itens mais avançados. Espero que você saiba e salve. Olha a gente de novo. Ah, bizoiada. Porra, um anel de regeneração de HP ia ser útil agora, hein? Porque o que eu mais estou fazendo no momento é ficar parado esperando essas velhas passarem. Ah, o Senhor Inej. Eu acho que suas velhas vórias são feitas. Excelente. Agora você é o verdadeiro e merecedor Senhor dos Hallos. Com a esposa, a força para apoiar o fogo é sua. O Senhor Inej. O Senhor Inej. Agora eu peguei por isso. Agora eu peguei. O Senhor Inej. Eu, Yuriria e todos Londor, villagersalm agradecem seu precioso Senhor Inej. Seja segura, nosso Senhor e Lige. Eu prometo que derrubar a flama do seu mantel. Eu morri de novo. Eu não vou mentir pra você, Rodrigo. Eu achei que esse jogo ia me dar trabalho. Eu não achei que ia me dar um trabalho após eu morrer várias vezes na mesma parte pra passar ela. Coisa não? Que coisa, né velho? Eu vou ter que começar a guiar esse elevador porque eu sinto que vou passar aqui mais de duas vezes pelo menos. Vou deixar ela aqui em cima na próxima vez que eu descer. Esse atalho, Rodrigo, é mágico porque eu pulo todas as velhinhas da primeira área. Vou colocar o set de Elite Knight. Olha, tem o set de Morni pra comprar. Tem o set de um NPC que eu já vou tratar. Tem também o set do... Eu tenho o set do Carraça também pra comprar já. Os vigilados também. Não o... A pessoa que você enfrentou. Diva... O vendedor. Ah, lá, lá. Olha aí. Tá. Dá um plano que eu queria ver essa armadura. Eu estou comprando todas as armaduras que eu não posso. Eu quero criar uma escalação para ver o que fica melhor para mim ainda. Ah, bem, como... Graças a Deus, passando um bom asso que você trouxe. Deixe esse asso abençoado. Eu só espero que esses novos vestidos me contentem. Mano, essa área, Rodrigo, vai de mal a pior. Pra Vragminis é planético agora, o normalzinho. E eu também, eu tô deixando um monte de coisa mais preta. Rodrigo, essa área vai de mal a pior, eu acabei de encontrar um novo tipo de demônio. Eu tiro 74, não vou usar minha espada rata. Ele tem que ir pra uma gargua. Ele é uma gargua, mas tem que ir pra uma gargua mais preta. Não achei uma fogueira ainda? Não, essa próxima fogueira tá um pouquinho longe, só que tem um atalha, tá ligado? E tem um atalho perto da primeira fogueira, que é o meu ar. Ah, ele quer ficar defendendo agora. Seu covarde. Dá pra quebrar... Ai, eu perdi uma chance, cara. Uma chance de um alinhão. E agora eles vão tapar no meio da força por isso. Eu errei o escudo. Acerta essa bica, acertei. Morreu. Ainda bem, dá pra quebrar a folha desse bicho. Achei um novo tipo de demônio. Sem cabeça, que voa e tem lança. Feito de pedra. Dano físico reduzido. Dando para você a força, ele deve ser reduzido. A mensagem minha foi avaliada. Cheguei... Cheguei na capital... o quê? Cheguei numa capital. Aqui que eu esqueci o nome, porque na hora de... Capital trofanada. Deve ser isso. Que na hora que apareceu o nome... O demônio já pulou junto com as letras do nome. Ele veio com as letras do nome. Ele veio com as letras do nome. Chegou as letras, o bicho já pulou de... Muito bem. Então, toucha a escuridão dentro de mim. Olá, tudo bem? Ah... Aquele olhar 47 que acaba com os homens. Não dá. Fala. Farewell, Ashan one. Fala, eu tenho isso enlargado. May the flames guide thee. Nossa, véi! Discovering Irythyl in the Boreal Valley... All in the day's work. Se the tales are true, It is home to Old Moon worshiping nobles. And you should be packed with treasure. What do you think? O meu saiu aquela hora e não voltou até agora, é tudo que pode ser. Tem que falar com o meu trombadinha para você. E pelo que eu sei o Bichardo, ele pilhar uma mãe e eu falo. Pronto. Vou esperar aparecer agora. Ah, mas não vai aparecer não, idiota. Pronto. Agora vai aparecer. Será que é porque eu coloquei a senha depois? Ok, vamos lá. Vire e coloque a senha. Tchau, senha. Tchau, senha. Você liberou o Atalha? Não, eu não. Vamos. Ai, o Atalha é depois do minuto. Tinha problema sumonar o NPC aqui dessa área? Tinha. Tô pode sumonar uma pessoa aqui. Mas foi bom que eu peguei logo o gesto dele. Ele é a minha espada da Lukaciel. Ahn, ela faz direito ou faz skill? Queira, queira, queira. Queira, queira, queira. Queira, queira. Queira, queira, queira. Queira, queira, queira. Pode ir na frente. Dá pra cair aqui, não dá? Você não precisa descer. Eu acho que não dá não. O Janto, sabia que tem... 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 Aqui é um pouco perigoso pra... Consegui. Deu trabalho, mas consegui. Eu não consigo, tá ligado? Eu chego perto de você, se filha da puta me impede. Pera aí, vou usar a cura aqui, cara. Pera aí, meu HP. Tá, tá. Para que eu vou te proteger. Você não é de cuidar pelas bruxas, cara. Pelo jeito. Você não acha inafetado. É. Perfeito. Pode falar agora. Oh, legal. Se eu não for infectado... Aquele. Se eu não for infectado... Se eu não sofrer o dano das bruxas... Deixa eu matar ela pra aproximar ela. Eu vou do dano nesse bicho. Eu vou do dano. O dano é macho. Não sei pra atacar. Isso é absurdamente forte, cara. Não sei pra atacar. Em relação aos outros. Espera ver o que anda de quatro, então. Para você ver como é chato. Ahn... Eu não lembro se tem item para lá, mas dá para você cair aqui direto e pegar um tatu. Ah, não fez freda, vamos explorar bem melhor aqui. Primeira vez que eu falo essa parte. Vai vir uma galera ali, tá vendo? Deixa eu mostrar só, vamos embora. Ué, o Darth Vader. Darth Vader deu um headshot. Aquele caminho que eu tenho que fazer é a segunda, mas vai ou vai acontecer? Segunda. Terceira, terceira. É a igreja, é a igreja de alguma coisa. Então, não desce a escada, meu filho. Que essa escada vai dar no mesmo caminho que eu falei do Tatu lá. Vamos só pegar o Tatu, e daí a gente se esconde do gigante e passa de novo por aqui por aquele clima que ele tá dormindo. É que eu não gosto de ficar falando quando os outros estão falando. Ai, caralho. É... Eu tô com 50 reais aqui. Vai chegar ali? Olha que aí. Tá tudo desvio. Tá tudo desculpando. Deixa que eu coloco que eu vou pegar aqui. Não, você já comprou dois moren é a DLC, ó. Tá tudo desculpando. 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 Vai chegar ali. Tá tudo desculpando. Por que não pode seguir essa agitação? Caralho! Já tô todo fudido já no vlog. É? O chefe é fácil. Dá pra pegar a escada aí se não quiser porque ele dá... E aí alguém espera aqui do lado. Porra, não matei o de trás. É, eles brigam entre si? Os caras fizeram um parque. Tem outro mímico aqui. Pera aí. Depois que a gente matar esse mímico, vai chover aqueles sapinhos que amaldiçoam a gente, tá? Tem que ir na bonfire. Tá, a gente já volta a gente simonar. Os dois são mímicos? Essas são as espadas das artórias? São. Não, deixa eu ter certeza. Acho que a saúde dele vai poder equipar duas artórias também. Vai, segura os dois nele já. Vamos lá. Eu dei o pulado, não era pra você buscar. Sozinho, em frente. Oxi. Descubriu o anímico? Não. Não, eu falei que só um. Quer dizer, eu falei assim, né? Daí eu olhei o... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se tiver muita fumaça aí, desde que eu mato, eu fico de trás de mim. Ai, eu não sou amaldiçado, né? Socorro! Não, não. Isso... Passa correndo pela fumaça. Cara, tem um Spraeza, acho que tem um Spraeza aí. Mas... É... Boa depois. A開a-la pela morte só assim. Aaaaah. Ameaço da fogueira, vê qual é o nome da fogueira. Ameaço da fogueira, vê qual é o nome da fogueira. Ameaço da fogueira, veja qual é o nome da fogueira. Ameaço da fogueira, veja qual é o nome da fogueira. Ameaço da fogueira, veja qual é o nome da fogueira. Deixa eu matar. Aqui é a área, você pega até a pedra do dragão aqui. Você senta nesse tapete e vai pra lá, tá vendo aquela construção ali na frente? Vai mal viado. Ah aquela lá em cima. Aqui no meio do elevador tem um... é pra cá. Pra aquela direção que to olhando. Tem a lã em cima. Abaixinha. Caralho. Morri pra enganar nada. Tudo perto. Acendeu a fogueira pelo menos. Cadê? Acho que é a pé. Abrimos a falha. Eu sei. Abrimos a falha. Eu sei. Eu já reparei o instagram. Tentei abrir ela de tudo que tem jeito. Eu bato a próxima área com você também. Logo depois que você deixe uma espada aí... Eu vou botar minha saia. De nada, vai. É porque você matou o chef, abriu o túmulo que tava na frente dele e abriu um caminho. Ah tá, tá abrindo agora. Você vai. Esse aí é o caminho pra catacombis. Deixa eu botar outra espada que eu quero causar o máximo de esterga nelas pra não amaldiçoar gente. Pra não ficar arrancando o máximo. A bomba de tá perto aqui? Vamos lá. Vai cá. Ah, catacombis é pequeno. Eu vou botar todos. Ah, preciso. Aqui tem uns malucos... Eu vou botar aqui. 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 Caralho. Não, não. Ah, a bomba de não. A bomba de não. A bomba de não. Não, eu vou botar aqui. Vai, não. Não, eu vou botar aqui. 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 Ah, certo. Porra, então deixa eu dar um aí, dar lá no... Peraí, 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 peraí. Vem pra ele, velho. Vem pra ele, velho. Vem pra ele. Vai, vai, vai. É, não sei o que, vale o Boreal. Também dá pra fazer espada duas horas. Também dá pra fazer espada duas horas. Peraí. Deu um choco no bicho. Ah, teu pé é um buracombo. Uuuuuh. Bom, então não fui mais caro de equipamento. Já volto. Vem. Vem. Ah, mimico. Precisa aí, mostra aí. Não sei se vai matar o outro. Não se passa se vai ficar na linha. Vai ficar muito ruim no taquinho se vai sair. Viu? 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 Eu não duvido que isso também Eu tô vivo Então, eu vou ficar em mim, vamos aproveitar isso Atrás de você, puta merda Por que eu tô nem potão? Não Ah não Passa por ele, vira esquerda aí Pode, pode que nem doente E para no primeiro item que você vem Tô voltando pro atalho Tô voltando pro atalho Foi o primeiro lugar que eu pensei pra correr Então faz o seguinte, espera no atalho que eu posso pôr o celular Tava boladão o martelo, Rafael É um de gelo Tô perto daí que eu faço um dragão aqui Ele incomodava meu olho Ele ficava... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí